o salve galera do classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera acabei de gravar um vídeo aqui tá com bug secreto bug eu vou dar só uma dica para vocês que envolve essas moedas de ouro aqui tá eu não vou mostrar neste vídeo como é que faz para você poder tá fazendo este bug para a desenvolvedora do jogo a kefir ela não remover esse bug já é antigo eu vou explicar para vocês como que faz para você poder estar assistindo este vídeo na descrição eu vou deixar o link para os grupos do whatsapp facebook discord é telegram vai estar tudo na no telegram vai estar fixado no discord vai estar na parte de avisos tá só você entrar no discord vai estar na parte de avisos do facebook também vai estar lá nos avisos tá e no no grupo do whatsapp é só entrar e pedir o link que os adm eles vão mandar aí para você tá eu decidi fazer esse vídeo aqui é para informar sobre esse bug aí tá para vocês poderem tá fazendo e aproveitando ele já é bem antigo você vai conseguir ganhar bastante moedas aí beleza não poderia nem tá falando que era sobre moedas e tudo mais mas já pode já para deixar aí você ciente de ponto que se trata o bug tá só para falar eu tava com 50 aqui eu fiz aqui um pouquinho já tô com 55 e vou fazer mais vamos ver quantas moedas eu vou conseguir aí então se você gostou deixa isso lá e se inscreva no canal aí beleza descrição e vai estar todas as informações para você poder tá acessando esse vídeo tá para lembrar que eu tô fazendo isso justamente para este bug não ser removido você conseguir tá utilizando mais vezes aí e aqui filho nem sonhar que este bug existe beleza galera então tamo junto grande abraço e fui